Fala galera, beleza? Quem fala é o Paz da Force? Bem-vindos a mais um dia. Estamos aqui com Wild Frost. Esse jogo é um lugar de cartas semelhante a Slay the Spire, tá? E eu joguei bastante no Force Indies durante a playlist de vários episódios de Wild Frost aqui em cima, tá? E ele atualizou, então eu queria mostrar pra vocês. E claramente eu não gravei esse vídeo, eu tô gravando pra segunda vez no dia seguinte, porque do nada o áudio bugou sem nenhum motivo, tá? E... mas vamos lá. Enfim, tem as três tribos, eu já joguei bastante, eu já gravei bastante coisa. Vamos jogar com a do meio? No vídeo que eu perdi que bugou, então primeiro a gente escolhe um herói, tá? E se o seu herói morrer, você perde o jogo, tá? Então é importante. Vou jogar com a tribo do meio. Cada um tem cartas diferentes, tá? Então esse aqui tem 12 de vida, 3 de ataque e ele ataca duas vezes com 4 de dano. Ah não, ele ataca duas vezes com 3 de dano, mas a cada 4 turnos, né? Esse aqui ele ataca todos os alvos da linha, cura 4 quando mata, vai ter que ser esse aqui. Vamos lá. A gente pode escolher um patch. Sacar uma carta é bom. Isso aqui é bom porque ele faz alguém tomar o dobro de dano. Eu vou continuar na build e pegar esse aqui e cura 3, tá? Esse aqui são todos os personagens que a gente jogou. E vamos lá. Uma batalha que vocês vão entender rapidinho. Nossa, o jogo tá muito baixo. Acho que no meio do jogo ele aumenta um pouco o volume, aí eu baixei. Vamos colocar ele aqui, você tem duas linhas. Você coloca o daqui ou aqui. Por exemplo, dá pra ver que ele vai bater em mim. Se tivesse alguém na frente dele, ele ia bater o cara na frente. Como não tem ninguém, ele bate na outra linha. Vamos enfocar. Você pode fazer uma ação por turno. Então eu vou invocar ele, vai acabar o turno, né? E aí vai passar cada um aqui no turno. Tá, isso aqui dá dano adicional. O número de tar blades que eu tenho na mão, então eu tenho 3. Então ele vai dar 3 de dano. Então é o suficiente para matar eles. Vou matar o de trás ali. Tá, ele quer atacar. E ele vai aplicar 2 de snow, que basicamente vai atrasar 2 turnos. Eu vou atrasar ele. Eu vou deixar ele paralisado aí 2 turnos. Vamos finalizar ele também. Boa, agora meus personagens já vão atacar. Vou aumentar a vida deles aqui. Boa. Veio mais personagens. Eu posso clicar no sino aqui. Deixa eu baixar mais minha câmera. Aí, assim que tá melhor. Então eu posso clicar para pegar uma mão de graça. Tá vendo que aqui tem 4? Se eu quiser trocar de mão de novo, eu vou perder o turno. Mas se eu esperar 4 rodadas, eu vou poder trocar de mão de graça, tá? Aqui é o quanto os turnos faltam para vir mais inimigos. Então falta 5. Posso clicar aqui se eu quiser que venha na hora, mas não tem porquê. Vamos lá. Summonar Jun-Jun. Vou summonar ele. Esses bichinhos de sumo são muito bons. Bom, como eu falei, se meu herói morrer, acaba. Se algum outro personagem morrer, ele fica ferido. E aí, nas próximas batalhas, na próxima batalha ele vai ter metade da vida e metade do dano, se não me engano. Eu posso vir aqui e aumentar a vida de todo mundo. Eu vou colocar ele na frente para ele tomar o hit. Eu posso fazer com que o meu herói... Ó, isso aqui diminui 2 turnos, então ele vai atacar agora. Boa. Eu podia ter invertido se eu quisesse que ele se curasse, né? Como ele foi sumonado, cada turno ele perde 1 de vida. Ele vai embora, né? Eu vou atacar ele só para ganhar um pouquinho de ouro. Vamos finalizar ele também. Toda vez eu... Bom, pelo menos ele curou, né? Vamos pegar uma mão nova. Posso sumonar mais um bichinho. Então veio o boss. Todo fim de turno tem um boss. Todo fim de batalha, né? Todo fim da batalha tem um boss. No caso esse aqui tem 10 vidas, 3 de ataque e ele ataca ali inteira. Vamos matar esse. Vamos matar esse. Esse boss aqui já vai já, viu? Vamos paralisar ele, inclusive. Tchau. Não tem outra fase não, né? Às vezes quando você mata o boss ele se divide ou tem outra fase, mas esse não teve. Eu não lembro dele, inclusive. O jogo atualizou, como eu falei, então tem coisas novas aí. Tá, a gente pode escolher o caminho. Esse aqui é ganhar dinheiro e pegar um charme que você equipa no bicho. Vocês vão entender o que é. E aí tem outro aqui. Eu vou por cima. Então a gente vai pegar algum bichinho para a nossa equipe. Um monte. Antes de atacar, cobra aliados na linha. Para você ver o ataque e a vida. Isso é bom. A gente tem bicho que sumona. Então a gente pode ficar invocando bicho, né? De sumon. Então pode ser bom. Quando sacrificado, sumona shikani. Isso aqui comba, né? Mas não consegui pegar os dois. Eita! Buteg copia um inimigo aleatório. Gostei dele. Parece interessante. Tesourinho. Ou sumonar é bom. Aplica 4 de neve. Reduz 1 toda vez que eu jogo. Aplica 4 de overburn. É tipo queimadura, né? Vou pegar ele. Mais um bichinho que sumona. Ele tem um de vida. E o inimigo que mata ele fica com 4 de queimadura. Essa queimadura. Se ela for maior que a vida. O bicho explode e dá dano nos bichos perto. É isso. Então mais um bichinho aí pra se defender. Pra defender a gente. Gosto de bicho de sumon. Ah, ele só ataca quando um aliado é sacrificado. Sacrificado é ser morto pelo próprio time. Não. Esse aqui ele tem espinho. Ele dá dano ao cara que ataca ele. Ou aplica 1 de neve todos os inimigos. Vou pegar ele. Gostei muito de ninguém assim específico. Mas vou pegar ele, vai. Vambora. Esse jogo é bem difícil. Ele atualizou bastante desde o último mês que eu joguei. Ah, você tá copiando a minha mecânica de curar, né? Tá copiando a minha mecânica de curar. Vou atrasar ele. Vamos atacar ela aqui aí que vai ficar curando. Pô, ela já foi. O meu herói vai atacar agora. Não quero copiar ele, não. Vou colocar ele. Boa. Ele é bom agora. Vamos sumonar pra eles baterem. Nossa, ele quer dar 6 de dano. Puts, cara. Eu vou tancar esse 6 de dano nele. Tá, eu vou assim. Boa. Tá. Agora. Ele dane-se, ele vai fugir. Mas dane-se. A gente consegue dinheiro de outra forma. Não vou copiar ninguém. Sumona mais bichinho. O meu herói já se curou. Oi, esse herói é bom, hein? Deu sorte, hein? Ih, já chegou o boss. Vamos já finalizar ele. O boss tem essa proteção, então ele só... Então, tipo... Ele pode ter no máximo 1 turno de gelo. Você não pode stunar ele por mais de 1 turno. Quebrado, né? Vou fazer ele atacar e dar... Atrasar todo mundo. Não, sumon dane-se, né? Vamos aumentar a vida deles mesmo. Bom, já vou ter sacado a carta de graça agora. Será que eu consigo? Ele copia o boss, será? Ah, ele sumona! Nossa, eu não tinha visto que ele sumona uma copa de inimigo aleatório. Nossa, eu não tinha visto, cara. Basta ler, né? O jogo da inglês não me prejudica tanto, né? Mas... Enfim... Não é tão difícil entender as coisas. Mesmo se você não entende muito inglês, eu acho. Enfim, né? Pode ser uma barreira aí, né? Mas o jogo é legal. Bom, o boss vai morrer, né? Não, talvez não morra. Ahn... O boss tem 4 de vida. Será que ele sumou no boss? É o que eu tô curioso. Vou testar só pra ver se ele sumou no boss. Cara, ele sumou numa cópia do boss. Ah, é com vida... Vida, turno... Ah, é tudo aleatório. Mesmo assim é legal, hein? Bom, o boss foi. Ele tem outra fada, será? Não tem. Bom, nossa habilidade de curar aqui tá interessante. Tesourinho. A gente bota esse bicho no... No lado do inimigo. E ele pega 3 vidros de todos os bichos. É legal, hein? Aumenta o dano em 2 de uma linha inteira. Posso usar uma vez só. Eu vou pegar isso. Parece legal usar isso no lado do inimigo. Tá. Eu tenho 68. Eu vou por baixo. Então a gente vai pegar um Charme, que vocês vão ver agora o que é. A gente equipa alguma coisa na carta. Uh! Então, ó. Esse aqui vai dar 1 de gelo toda vez que bater. Então, eu posso colocar no meu herói. E toda vez que ele bater, ele vai stunar o bicho em um turno. Não, dá pra tirar aquilo ali. Vamos ver se a gente pega mais um herói bom pra gente. Dá dano adicional baseado na vida. Adiciona 2 de dano e 2 de vida a todos os aliados sumonados. Interessante. Quando o inimigo toma dano e é acertado por um item, aplica 1 de demonize. Nossa, isso aí é bom, velho. Que ele vai tomar o dobro de dano. Eu vou pegar ele, que tem mais a ver com a nossa build. Só pode ter 3. Eu vou tirar ele. Eu não gostei tanto. Tá. Se a gente conseguisse algo pra aumentar o da máxima, isso é bom. Eu posso comprar coroa, que aí o bicho já vem no campo comigo. Eu podia comprar charme também. Vou comprar coroa. Acho que eu vou deixar ele. Apesar que curar é bom, né? Eu posso tirar se eu quiser. Não, eu vou deixar ele. Ah, ele ataca de volta quando é... Ah, ele só ataca de volta quando é atacado. Agora que eu entendi, velho. Não, então eu tiro. Putz. Nenhum bicho é tão bom quanto eu imaginei que era. Eu vou deixar ele, que ele cura. A gente já veio com um petzinho na mesa. E vambora. Tá, não estamos tão bem não, viu? Aliás, né? Tá assistindo esse vídeo? Deixa um likezinho, um comentário aí. Ajuda muito. Ahn, vou summonar ele. Ele ganha mais um toda vez que ataca. Então fica de boa aí. Vamos summonar ele pra esse cara não atacar em linha. E o boss quer atacar. Quando o aliado é morto, ganha um. Eu vou fazer ele atacar antes, e aí ele vai stunar todo mundo. Ah, é, né? O boss ataca. Como ele tá no meio, ele ataca as duas linhas ao mesmo tempo. Tinha esquecido disso. Você não tá tão boa não, viu? Caraca, ele destruiu todo mundo, velho. Que isso, velho. Ele dizimou todo mundo, velho. Ai, mas eu vou ter que matar ele depois, né? Ah, apesar que se... Não, se eu matar o boss eu ganho, né? Tá safe. Se eu matar... Ele tem dois de ataque, né? É um pouco perigoso. Caraca, ele só dizimou todo mundo, velho. Vou fazer meu herói atacar antes, porque ele vai stunar o boss. Ih, ele tem uma outra forma. Eu não lembrava não, velho. Dois de dano? Bom, melhor que nada, eu acho. O boss quer atacar, ele vai dar dois de dano. Tá safe. Vou matar ele. Ele aplica um buff que dá... Faz os... Diminuir meu dano. Não quero diminuir meu dano, não. Ahn... Posso colocar ele ali. Eu sumo no... Isso. Só faço servir de boss expiatório. Nossa, ele cura três de todo mundo, né? Independente da linha, cara. Que ele é muito bom, velho. Botar um boss expiatório aí pra... Defírito de barreira. Ahn... A gente pode fazer isso aqui. E dar vida pra todo mundo. O boss vai atacar de novo, cara. Mas se atacar muito, isso é muito chato, cara. O amor de Deus. Ahn... Vou assim mesmo, vou finalizar o cara de trás. Um de vida é mais que o suficiente. Ahn... Eu posso voltar ele se eu quiser. Como que eu volto? Eu não sei. Como que eu volto? Ah tá, é ali. Bata, por que que tem que mirar exatamente aqui, né? Eu nem... Eu nem... Nunca... Quase nunca uso essa mecânica, tá? Eu usei agora só porque ele tá com um de vida e o jogo falou. Mas quase nunca uso essa mecânica. Ahn... Bom, a gente meio que matou o bicho aqui, né? Vou invocar mais um dele aí pra estacar mais fogo nele. Matar o boss a gente ganha já. Lembrando, hein? Se o meu herói morrer, acaba. Assim como eu mato o boss... Isso aqui não tinha na minha época, tá? Não me lembro, pelo menos. Então eu posso escolher algum buff. Ahn... No começo, então... O jogo ficou um pouquinho mais fácil porque era muito difícil. Ainda é difícil, né? No começo de cada batalha... Ahn... Ah, eu já começo com um sino. Eu posso sacar uma mão nova de cara. Bom. Aplicar um de demonize. Ah, isso eu posso equipar em ser alguém. Isso é bom. Nossa, a ganha... Mano... Isso aqui seria bom se alguém atacasse duas vezes, né? Que ele aplica o buff de tomar o dobro de dano e ataca, né? Eu saco mais uma carta. Quando o bicho é atacado, ele ataca de volta. O líder tem mais seis de vida. Eu posso escolher dois. Esse eu vou escolher um. E... Pô, vai ter que ser o demonize, velho. Esse é muito bom pra passar. Tá. Ahn... Eu vou pelo caminho de baixo, eu acho. Eu não lembro o que ele faz. Vou pelo caminho de baixo. Vamos ver se a gente pega algum bichinho bom. Ele é bom pra botar o bagulho do demonize, hein? Skull Muffin. Mata um aliado. Não termina o seu turno quando é jogado. Pode ser usado uma vez. E ele dá isso quando... Ele não tira a minha época. Tá, não tenho muito uso pra isso. Dá cinco de dano nela mesma em todos os aliados da linha. Eu tenho cura, né? Eu vou pegar ele. E eu vou colocar ele... Vou colocar ele... Vou colocar ele... Vou tirar ele... Ele é bom até porque eu tenho cura... Ou tiro ele? Vou tirar ele e deixar ele ficar assim. Tá. Ah, eu faço todo mundo da linha atacar mais rápido. Ou... Ah, vou pegar o tigrinho. Boa. O que temos aqui, hein? Mata um aliado, não. Ah, eu linko o inimigo com o aliado. Eles tomam um 100 de dano quando o outro é sacrificado. Nossa. Tomando a cópia de um aliado. Consume. Eu posso tomar uma cópia do meu boss. Se não me engano, isso aqui é mó roubado. Comprei. Ah, não posso comprar a Charm. Tá. Eu vou ter que dar isso aqui pra ele. Porque ele ataca várias vezes. Tá. Aí, eu vou tirar a coroa dele e colocar nele. Bora. Toma na estratégia aqui, velho. Toma na estratégia. Nossa. Esse bagulho é muito quebrado, velho. Isso tomou uma cópia do meu herói, velho. Meu Deus. Vamos dar uma parada nele ali. E... Vamos fazer ele bater aqui primeiro. Meu Deus. Ele ficou com 3 de Demonizer, velho. Cara, esses caras são bem quebrados, né, velho. Ó, ele tem 5 de Vida e 2 de Espinho. Ganha 1 de Espinho quando... One Hit or Analyze Hit. Quando alguém toma Hit. Vou colocar ele aqui na frente. Eu não sei se eu sou humano Lich, né. Tá cedo, talvez. Acho que o Bleach é só bom no boss. Meu Deus, ele não morre. Aí, morreu. Nossa, não tem nem espaço agora. Ok. Caraca, não morre, velho. Pelo amor de Deus, velho. Bicho insuportável, mano. Caraca. Que bicho insuportável, velho. Meu Deus, ele vai tomar o dobro de dano. Tô remanejando aqui meus bichinhos. Mata esse pra ele parar de ficar dando esse debuff. Ok. Boa. Cura foi bom. Ai, eu não vi que aquilo ali dava dano. Meu Deus, eu quase matei ele sem querer. Eu quase matei ele sem querer. Ele vai dar 5 de dano. Deve ter movido um. Ah, não dava. Dá, até dava, né. Tá, agora é o boss. Meu Deus. Muita vida aí, porque tá difícil. Cara, esse bicho é muito chato. Toda vez que ele toma hit, aplica o bagulho, velho. Meu Deus, é muito quebrado. Tomona um bichinho aí. Pra tankar algum ataque aí. O boss quer atacar. Tá, então o boss vai atacar ele. Beleza. Ele vai atacar. Ele não vai atacar ninguém, porque ele vai morrer. Beleza. Tranquilo. O boss vai bater nele. Ok. Esse boss dá pra ver que ele tá na linha, tá. Então ele não ataca todo mundo. Ok. Se eu der 3 de dano, ele vai ficar com 6, né. Quando ele toma gelo, aplica 1 a todos os inimigos. Não gostei. Esse aqui vai atacar ele inteira. Eu vou botar ele aqui. Ae, finalmente... Ai, o Lid quase morreu. Os dois querem dar 4 de dano. Vou matar esse bicho aqui, mano. Tá. Então eu vou tankar com ele. É... Vou matar o outro. Meu... Meu sanguessuga ali tá roubando vida. Nossa, nada muito bom. Ah, vou finalizar ele. Ele tá com 1 de vida. B. Ele só tem 1 de dano, né. Não sei se foi muito bom nele, especificamente. O bom que ele aplica, né. Então os outros podem ativar, né. Agora que eu lembrei, né. Agora que eu me toquei disso. Olha, ele vai bater, ó. Toma. Tomou 6 de dano em vez de 3. Ele quer dar 4 de dano. E aí ele vai dar mais 2. Está safe. Tranquilo. Mas, cara, gerar uma cópia do herói é muito quebrado. Bom, aqui acabou, né. Toma. Caraca, ainda matei ainda. GG. Aliás, né. Enfim, o boss final vai ser difícil. Porque vocês vão entender. Se você não sabe o que é o boss final, você vai entender. Esse aqui é tipo escudo. Então, se ele tomar 1, ele reduz 1 toda vez que ele toma dano. Qualquer dano. Então, tipo... Ah, 700 de dano. Vai reduzir 1. Não importa. Esse especificamente, né. Ele ataca quando algum aliado atacar e ele perde 1. E esse aqui, ele só tem 1 de vida e ele ataca quando o aliado da linha atacar. Esse aqui também, né. Só que ele não perde nada. Eu gostei dele. Eu vou pegar ele. Ele pode servir pra tancar um hit pra gente. Isso aqui é pra quebrar a carta. Tem 2 seguidas, eu vou por cima. Vamos ver se a gente pega um charme bom. Nossa, pegada de aumentar ataque. Quando é destruído, dá 8 de dano aos inimigos na linha. Como que eu posso equipar isso? We destroy the 8 damage to enemies in the row. Inimigos, né. Não vai explodir meus amigos, né. Tá escrito inimigos. Eu espero que não acerte meus aliados. Na dúvida, a gente testa com ele sozinho. Mercadura de charme. Antes de um inimigo atacar... Aplica 1 de demonize neles. Vou pegar. Acho que a carta dela é meio que modificada, né. Eu acho. Bom. Vambora. Hum... Espinhos. Espinhos é um problema. Vou invocar. Ele quer dar 2 de dano. Não vai. Tá, ferrou. Porque a vida dele é baixa. Esse espinho vai destruir ele, velho. Ele vai morrer. E ele tá dando endless. Então, tipo... Eu acho que eu tenho que colocar ele pra cá, né. Ele tá fazendo todo mundo da linha aqui atacar aleatório, né. Errou. Vou colocar ele. Toma. Tá. Tirei os espinhos. Beleza. Ele quer dar 2 de dano. 2 de dano tudo bem. Vou botar o carinha que cura, porque eu acho que ele é importante. Cara, tá ficando complicado aqui, hein. Ah, cara. Você bateu justo no bicho que tinha espinho. Ganha espinho quando dá hit. Mas aí você também tá trolando, né. Você podia ter batido em qualquer um. Nossa, minha borde tá cheia. Isso é um pouco perigoso. Vou colocar ele na frente. Nossa, ali tá perigoso, hein. Ele vai dar 1 de dano. Ele vai bater de volta. Ele vai dar 2. Ele vai dar 1. Tá. E eu vou... Ah, eu... Boa. Oh, esse bicho é mó bom, velho. Tá. Nossa, ele não tem nem espaço. Ahn... Vamos fazer isso. Aí eu dou vida pra todo mundo aqui. Beleza. Ele vai fugir. Dane-se. Boa, matamos mais um. Ai. Ahn... Não tem espaço pra cópia de ninguém. Tá, ele vai atacar e vai matar, né. Maravilha. Então meio que não tenho o que fazer. Tô obrigado a passar assim, porque ainda não tem muito o que fazer. Não quero usar nada. Meu herói cura 4 quando mata, então tá de boa. Tá, a gente tem que matar os outros. Esse que é o problema. O problema são os outros bichos. Ah, ele ataca quando dá hit. Tem que tá mais perto de atacar ele, né. Então vamos paralisar ele. Já vou dar um hit nele aqui pra adiantar. Ok. Meu Deus. Foi perigoso. Foi perigoso. Ele tem 5 de dano. Eu vou trocar de lugar. Ele só pode atacar a linha, né. Eu acho. Ah, só os inimigos ficam sem mira. Só eu. Eles atacam certo. Ainda bem. Ah, só percebi isso tarde. Tudo bem. Vou dar uma defesinha ali, porque meu lit vai atacar. Nossa, eu não vi que o cara disse me atacar também. Ih, já tá morrendo já? Fácil. Fácil, fácil, fácil. Baú e carinha. Não, vou por cima que eu vou pegar dinheiro. Caraca, viu 55. Mature. Ele quebra carta, né. Não quero quebrar nada. Eu acho que as cartas estão boas. O que a gente tem aqui de bom, hein. Faça uma cópia de um item na sua mão e consome. Eu posso copiar a carta que copia herói. Não, acho que... Aumentar a vida. Eu quero aumentar a vida em 4. Mais uma coroa. Uma coroa pra ele. Acho que coroa é desnecessária. Eu prefiro Charmy. Mais 5 de vida. Ele é bom ter mais 5 de vida. Ele é dando baseado na vida. Então ele tá dando 12 de dano. Ah, posso comprar mais um. Ainda tem a coroa. Ah, não tem... Ah, não posso não. É porque tá... Eu pensei que ia ficar vermelho. Tá. É isso. Ah, essa é a build que eu mais gosto. Veneno. Eu adoro jogar de veneno. Tá. Vou summonar ele. O vídeo de suma é mó bom, velho. Porque se eu não peço, você fica embocando o bicho sem parar. E nem importa se eles morrem, né? Meio que dane sem... Ah, ele ataca sem mira. Eu posso tirar da linha, né? Ah, eu vou tirar eles da linha. E vou dar gelo nesse boss aqui. Ah, eu vou fazer ele atacar já. Toma. Explodiu. Já saiu do meio. Ele vai dar 3 de dano. Vou colocar isso antes do inimigo atacar e aplicar demonais. Então ele vai ter 2. Ok. Vou matar ele pra ele não aplicar veneno em ninguém. Ah, ele ficou com 1 de vida. O herói, ele vai atacar. Vou fazer ele atacar o herói. Vou matar ele. Acho que o mais importante é matar ele primeiro. Ok. Vou colocar a cópia do herói. Ah, burro. Eu pensei que o herói... Nossa. Tá tudo bem, vai. Pode fazer tipo isso aqui, ó. Ah, só pode de 1. Muita vida do meu herói, então. Nossa, eles têm vida, hein? Pelo amor de Deus, velho. Pô, esse veneno é chato, hein? Caraca. Invocar ele também. Tá. Ele quer dar 4 de dano. Ele quer dar 4 também. Cara, tá difícil aqui, viu? Meu Deus, ele se dividiu de novo. Gente, a coisa está complicada aqui. Ah, não tinha espaço pra se dividir, né? Ah, isso hoje pra mim. Ele quer dar 4 de dano. Ah, ele vai bater nele, ele vai bater de volta, vai morrer. Nossa, ele com o Demonize é absurdo, né? Ele quer dar 4 de dano também. 1, eu finalizei. Toma. Meu Deus, esse bicho infernal, velho. Ele quer dar 4 de dano, ele tanca. Eles vão dar 8, ele tanca. Vou colocar você, porque tem muito bicho. Ok. Tá, ninguém quer atacar. Vou curar meu herói, né? Pra não perder sem querer. Vai que alguém tá aqui, eu não percebo. Tá, ninguém vai atacar. Ele vai atacar, vai atacar, ele vai bater. Ah, ele vai morrer, né? Mas tudo bem, dane-se. Ele vai... Caraca! Toma! Meu bichinho fez estrago, velho. Toma. Tá bom, cara. Mano, esse bichinho é muito bom, velho. Ele dá 3 de dano em todo mundo, os inimigos. E se eu invocar ele depois do boss, não tem como. Ele vai matar. Eu não preciso matar ele. O efeito ruim dele é que eu teria que matar ele depois, né? Mas não preciso. Ele só dá 2 de dano, então ele é fácil. Posso ter mais um bichinho, né? O limite de companions, né? De aliados é 3, além do herói. E eu posso ter mais um limite de... Posso colocar 4 charme em um bichinho? Acho que é isso, né? Posso dar 7 de vida, mas eu não posso voltar o bicho. Eu quase não volto. Melhor o efeito em 4 e ele ganha consumo. Isso aqui pode ser botado em uma carta, né? E aí eu posso usar a carta uma vez só, mas o efeito dela melhora em 4. A primeira carta que só pode jogar uma vez na batalha não é consumida. Isso é bom. Porque eu tenho o bagulho de copiar herói. Eu vou pegar isso... E vou pegar esse de mais 7 de vida, viu? Eita! O que é ele? Injured Companion? Eu não lembro disso. Mas sim, quando o bicho fica machucado, ele fica com isso, ó. Tá vendo? Ele tem que passar uma batalha e ela melhora. Tá, ela tá com... Ela ganha 3 de vida quando mata e tem Fúria 4. Ela dá mais antes de ver sozinha. Pega, né? Será que ela tá aí? Não vou tirar ninguém não, por enquanto. Ih, ali vai ser complicado, hein? Vamos ver o que a gente pega aqui. Ô, cadê uma loja, hein? Tô com 230 de dinheiro. Ganha não, Leng. Isso aí eu posso usar a carta. Calma. Ah, eu posso botar no campo sem gastar. Eu vou colocar uma carta, né? Sem gastar o turno. Então vai ser na máscara. Eu vou poder usar ela de graça. Não vai acabar meu turno. Eu vou poder usar ela e mais uma. E quem vai ganhar mais 7 de vida? Não pode ser o herói. Ele. E ele, né? Ele é o que faz sentido. 19. Mano, ele vai dar 19 de dano. Bom. Nossa. Esse escaranguejo é chato, hein, velho? Eles têm isso que, né? Bloqueia dano. Então, é a mesma coisa que o scrap. A mesma coisa. A mesma coisa que aquela armadura de madeira, olha lá. Esse aqui, ele ataca um aliado aleatório. Horrível, né? Nossa, velho. Já vou sumar uma cópia dele. Já sumou na ele também. Já precisa tirar esse bagulho desse escaranguejo. Então já ataca ele e dá um hitzinho. Aumenta a vida em 4. Vou aumentar a vida dele em 4. Nossa, ele é mó bom contra eles, né? Porque ele ataca várias vezes. Ele... Eu esqueci, velho, que ele ia atacar o aliado. Nossa, quem estava ali? Eu nem sei nem quem estava ali. Nossa, eu não sei nem o que estava ali, velho. Eu esqueci. Maldito, cara. Foi ele, né? Ah, cara. Que maldito, velho. Que efeito maldito, velho. Eu esqueci, velho. Eu não imaginei que ia funcionar nele. Sei lá. Tá, aqui. Vou pegar uma mão nova. O caranguejo quer me atacar em 8. Que maldito, cara. Esse efeito é muito forte. Ah, não. Não pegou nele. Ele está aqui. Quem pegou? Não sei no que pegou. Qual que é o nome? Calma. Gojber. Monsal. Quem é Monsal? Era um Summon? Nossa, era eu, né? Ele matou a cópia do meu aliado, né? Putz, Grilo, velho. Que maldito, velho. Que efeito maldito, cara. Toma. Morreu. Bate de novo. Toma. Bate de novo. Boa. Você já vai também. Não enche o saco não só do meio. Nossa, ele vai aplicar isso aí. Nossa, velho. Ferrou, velho. Nele ferrou. Esse bichinho não ataca, né? Meu Deus, velho. Eu não sei. Será que ele vai atacar um aliado? Mesmo que ele... Mesmo se ele estiver em outra linha? Eu vou colocar ele só pra... Ah, é só na próxima vez que ele ataca, né? Porque ele ataca na hora. Boa. Eu não posso voltar ele, né? Vou finalizar ele só pra garantir. Ixi, já? Já vem um boss? Calma, eu vou mover ele pra cá e mover ele pra cá. Vou fazer eles atacarem mais vezes. Toma. 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 Boa. Vou colocar isso. Qualquer coisa serve pra proteger, né? Nossa, isso aqui é horrível, cara. Defeito é muito quebrado, mano. Tá, ele vai atacar ele. Vai ficar com isso. O outro ali morreu. Boa. Toma. 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 Boa. Tiramos bastante armadura do boss. Tá, eu não posso voltar ninguém. Dane-se. Ele vai dar 6 de dano. A gente coloca ele na frente. Agora ele. Nossa, ele vai fazer... Nossa senhora, velho. Insuportável, pelo amor de Deus. Esse bicho é muito chato. Então, ele a gente vai ter que paralisar. Meu Deus, que bagulho insuportável esse bicho, cara. Senhor amado, mano. Tem que fazer ele morrer, né? Caraca, muito chato, velho. Amor de Deus, velho. Meu Deus. Eu não sei nem o que aconteceu direito. Oi, esse efeito é muito quebrado, velho, contra mim. Meu Deus. Bom, o bagulho do boss já saiu. Lembrando, né? Que isso aqui, embora tenha Consume, né? Que eu só posso dar uma vez. Eu tenho o efeito passivo que... O primeiro... A primeira carta que tem a Consume, eu posso dar ela de novo. Ela não gasta. Então, por isso que a gente está com isso. Aumenta a vida dele. Bom, aqui acabou, né? Só o boss aqui não vai ter jeito, não. Cara, ele morre. Não morre, não? Morre. Nossa, ele ficou com dois de vida. É, aqui acabou. Estamos forte, hein? Estamos forte, estamos forte. Nossa, esse efeito aí é muito difícil. Cara, esse efeito de atacar aleatório quase estragou tudo, hein? Olha, ela voltou, tá vendo? Recuperou, se eu quisesse usar ela. Charm, quebrar carta, loja. Tem o 327. Chegamos no boss, hein? Esse aqui ataca a linha inteira. Acertar todos os inimigos que não foram acertados. Recupera a vida do aliado à frente e não com dano dado. Quero. Quero isso aqui também. Coroa, eu quero. Começar com ele. Quero uma coroa. Até porque só dá pra ter uma, né? Só posso dar pra comprar uma por vez, né? Uma por loja. Esse aqui é bom também, né? Eu acho que eu quero isso. Comprar isso. Comprar na loja toda. Comprar mais um charme e acabou o meu dinheiro. Ganhar a barragem e reduz o dano em dois. Tá. Nossa, ele... Ah, não dá... Não dá pra equipar nele. Nossa, ele vai aplicar um na linha inteira. Vou pegar. Vou levar a tacar a linha inteira. Mas ele teve o dano reduzido. Eu posso fazer... Ativa duas vezes, mas ganha consumo. Só posso usar uma vez. Nossa, isso aqui, hein? Isso aqui não é muito bom depois que eu uso uma vez, né? Ah, mas ele... Nossa, ativa três vezes. Nossa, mas se ele dá... Nossa, mas... Foi burro. Porque se ele dá dano uma vez, Ele não vai funcionar de novo, né? Vai? Acho que não, né? Nossa, eu acho que eu fui burro. Acho que eu fui burro. Porque... Após a gente que ele deu dano uma vez, Não vai ser mais inimigos não danificados, né? Essa coroa é boa, Mas só funciona em aliados sem coroa. Não. Ele faz todas as cartas em minha mão, Eu poder usar de graça. Quando aliado é acertado, Cura a vida dele em nenhum. Gosto disso, Porque qualquer coisa pode dar defesa. Chegamos no boss. Sabe quem é o boss? Vou falar pra vocês quem é o boss. Sabe quem é esse aqui? A última vez que eu ganhei. Pois é. Quando você ganha, O seu baralho vira o boss. Isso é horrível, Porque, né? Você pega uma run quebrada, Você nunca mais passa. Nossa. Quando uma carta é destruída, Ele faz um... Nossa, ele ataca de volta Com 10 de dano. Meu Deus, velho. Ah, ele tem 5? Nossa, ele tem muita defesa, velho. Faz... Faz... Ataca ele. Eu vou paralisar... O herói. Nossa, o herói só pode ser paralisado uma vez. Tá. Tão colocando as coisas aí, velho. Ah, ele atacou de volta o herói. Meu Deus do céu, velho. Nossa, esse bicho atacar de volta Não dá. Não vai atacar em... Não, vai funcionar sim, né? Ele vai atacar ele. Tudo bem. Nossa, ele pode atacar qualquer um. Mas tem 2 de dano só. É. Eu fiz uma péssima jogada ali. Nossa, ele tem essa tinta que tira o efeito. Meu Deus. Tá, calma. Quem que vai... Nossa, velho. Ferrou muito, velho. Ferrou muito. Ninguém... Ninguém deles vai atacar. Mas eu também não tenho muita coisa pra fazer. Tá. Ele vai atacar aleatório. Não importa quem ele ataque aqui. Ele tem 10 de dano, velho. Meu Deus. Tem que matar aquilo ali urgente. Tá. Não sei nem o que aconteceu direito, mas tudo bem. Vou invocar mais bicho pra proteger. Porque esses bichos aí, pelo amor de Deus. Ele quer atacar a linha inteira. Vicente, ele tem 5 de dano. Estou na Copa do Herói agora, não é muito bom. Meu Deus, o Herói. Meu Deus, para. É. Cara, é muito difícil ganhar disso. Ele ficou com 2 de vida, né? Enfim, foi bom, né? Enfim, é isso. Esse jogo é muito, muito bom. Espero que você tenha curtido. Aqui em cima tem a playlist, tá? Se você quiser ver mais vídeos. Tem lá no Fora Simpsons, no outro canal. Deixa o like, comenta aí. Se você sabe, não se inscreve no canal. Lembrando que tem vídeo 100,5 de e-mail de Isaac e 7,5 de outros jogos. Dei uma atrasada, porque eu falei, né? Dois vídeos que eu gravei e ficou sem áudio. Espero que esse tenha dado certo. Aparentemente está dando. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Se vocês quiserem mais desse jogo, comenta aí. É nóis.